Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer dois pontos em um, tá? Eu vou estar utilizando esta linha branca, tá? Que ela é 100% algodão reciclado, tem 25 gramas, tá? Essa cor é branco, branco lírico, lírio. Eu acho que é isso, lírio. Eu não estou enxergando bem. O tex dela é de 294, tá? Comprei na loja da Iso. Eu vou estar utilizando a mesma agulha que está marcada aqui, que é o número 3, de 2.3 milímetros, mas aqui no caso é de 2.2. Então, aqui é só fazer o múltiplo de 6 mais 1. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, você vai fazendo 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, até o tamanho desejado. E aqui no final, é só acrescentar mais uma correntinha extra, tá bom? Então, a carreira 1, eu vou fazer uma correntinha. 1, 2, 1, 2, aqui no terceiro. 1 ponto alto, 1 correntinha. No mesmo lugar, 1 ponto alto. 1 correntinha. No mesmo lugar, 1 ponto alto. 1 correntinha. Vou pular aqui, ó. 1, 2, aqui no terceiro, 1 ponto baixo. 1, 2, aqui no terceiro, 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. Tudo no mesmo lugar, 1 correntinha, 1, 2, aqui no terceiro, 1 ponto baixo, 1 correntinha, 1, 2, aqui no terceiro, é só repetir novamente, a mesma coisa, tá? 1, 2, aqui no terceiro, é só repetir novamente, a mesma coisa, tá? 1, 2, aqui no terceiro, 1, 2, aqui no terceiro, 1 ponto baixo, tá? Então, aqui no terceiro, 1, 2, 3 correntinha, vou virar aqui no mesmo lugar, 1 ponto alto, 2 correntinhas. Então, aqui, tem 1 ponto alto, vou pular 1, 2, aqui no terceiro, nesse segundo ponto alto, 1 ponto baixo, 2 correntinhas. 1, 2, 1, 2, aqui no terceiro, 1, 2, aqui no terceiro, 1 ponto baixo, 2 correntinhas, pulo 1, 2, aqui no terceiro, 1 ponto baixo, 2 correntinhas, 1, 2, aqui no terceiro, 1, 2, aqui no terceiro, 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto, tá? terminar duas correntinhas e aqui um ponto baixo o ok bom então aqui para terminar duas correntinhas aqui no último ponto é um ponto alto e novamente mais um ponto alto no mesmo lugar bom então agora é só repetir essa primeira carreira fazendo uma correntinha e aqui um ponto baixo uma correntinha e aqui no ponto baixo um ponto alto uma correntinha é um ponto alto uma correntinha o e um ponto alto uma correntinha de espaço Ah tá então aqui um ponto baixo é uma correntinha no ponto baixo é só repetir tá eu vou repetir essas duas carreiras há seis vezes Ah tá então aqui ó eu fiz um dois três quatro cinco e seis tá eu parei nessa carreira carreira dois e aí e aí eu vou fazer aqui é uma correntinha e um ponto baixo as duas correntinhas e aqui eu vou pegar no ponto baixo e ó aqui no ponto baixo eu vou fazer dois pontos altos dois pontos altos fechados juntos e aí eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos tá aqui eu faço uma correntinha uma correntinha e aí eu vou vir aqui no ponto e aí eu vou vir aqui no ponto ver e um ponto baixo e tá agora eu vou repetir as duas correntinhas eu pego aqui no ponto baixo dois pontos altos e fechados juntos e aí eu vou pegar aqui ó e vou repetir e aí eu faço uma correntinha aqui para aprender e tá aqui no ponto ver é um ponto baixo Ah tá e aí eu tô fazendo mais uma vez aqui ó duas correntinhas aí eu pego aqui no ponto baixo E aí tá os dois pontos altos o fechado juntos duas correntinhas aí eu pego aqui e aí eu pego aqui ó e vou repetir é uma correntinha e aqui no ponto ver um ponto baixo e então chegando aqui no final eu venho aqui no último ponto é um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas e aí tá então aqui ó um dois aqui no terceiro os dois pontos altos o fechado juntos Ah tá E aí eu vou vir aqui e aí e faço aqui um ponto baixo Ah tá o dois e aí eu pegar as duas lançadinhas do ponto baixo e aqui eu faço mais dois pontos altos o fechado João Ah tá Então, aqui, um, dois, aí eu pego aqui, faço mais dois pontos altos fechados juntos. Então, eu vou pegar aqui um ponto baixo, tá? Então, agora é só repetir, um, dois, pego aqui no ponto baixo, dois pontos altos fechados juntos, um, dois, aí eu pego aqui na laçadinha, faço mais dois pontos altos fechados juntos, e aqui, um ponto baixo, ok? Então, aqui, duas correntinhas, aqui no ponto baixo, pego duas cordinhas aqui, dois pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou dar três laçadas, vou pegar aqui, ó, nesse último ponto, fazer um ponto alto triplo, tá? Então, aqui, uma correntinha, vou virar, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, sete, 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 sete. Um, dois, três, sete, 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 sete. Um, dois, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto baixo. Ok? então olha só fiz aqui bom então aqui ó uma carreira duas três quatro cinco tá são cinco carreiras então aqui no começo é seis o ok aí aqui é cinco aí faço novamente a repetição do desenho aqui aí depois eu faço mais um dois três quatro cinco aí eu vou repetir novamente este desenho tá bom bom então olha só como ficou ficou assim tá eu tinha feito com uma linha mais escura mais e essa linha que é muito molinha né e não dá para ver muito muito bem né e dá para ver assim é porque o fundo tá branco né e essa linha que é bem macia tá aí fica assim ó eu fiz igualzinho tá bom e essa é mais fininha né e essa aqui é mais um pouquinho mais grossa tá então deixa aqui as duas para vocês verem e olha só e a diferença né mesmo ponto mas que fica diferente ó e aí fica mais fechadinho que a linha é mais fina né é mais fina tá daqui é a linha mais grossa E aí e tá bom bom então é isso gente que vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí Obrigado.